Party não, 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 Party não Esquece não, djjuberto.com.br E essa é DJ E essa é Jão E essa é Zé I'm in the party, you know Cause it's a fucking party everywhere that I go A trucadona de Tucuruí A concorrência fica grilada Como que esse DJ faz isso? Como que funciona tudo isso, DJ? É o papai lá do selfie É o papai que comanda, meu irmão As vezes você se pergunta Como que esse camarada faz isso? É o papai que abençoa, meu irmão Party não, 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 Party não Party não, 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 Party Pra você não parar de dançar então Canta aí, Visconde Eu vou, você vai, todo mundo vai Eu vou, você vai, todo mundo vai Eu vou, você vai, todo mundo vai Eu vou entubar você, neném Eu vou, você vai I'm in the party, you know, cause it's a fucking party everywhere that I go Eu vou, você vai, todo mundo vai